Música Percorrer o rio é entrar em um corredor de belezas naturais. As margens do Guaporé sentimos sua grandeza e imponência, onde o pescador trava batalhas diárias, como este aí, que fabrica sua própria rede, ansioso pela liberação da pesca. A gente compra a linha do outro lado, na Bolívia, fica mais barato, e aí a gente faz o pano, fica em torno de 200 conto cada pano para a gente, sai mais em conto. Nas águas barrentas do Guaporé, o rio é sempre um espelho. A qualquer hora do dia, a superfície parece refletir os raios do sol, contribuindo para que esta costa marquense se orgulhe do cenário que vê do porto. Eu vivo aqui há 26 anos, meus filhos estão em São Paulo, e eu vivo porque eu amo Costa Marques. Para mim, a maior coisa, a maior beleza é esse rio aqui que nós temos. Do outro lado do rio se vê uma comunidade boliviana toda de palafitas. Lá dentro, um comércio e bem movimentado, ao melhor estilo made in China. Turistas chegam o tempo todo, sempre levados por barcos lotação, as chamadas catraias. Por R$ 2,50, vão e vêm entre os solos brasileiro e boliviano. Estou levando sapato para os filhos e uma sandália para a esposa, porque senão o cara chega em casa sem nada, vou lhe bate, né? Comprei um presentinho para a minha filha, outro para o meu filho, e só isso mesmo. E um óculos para mim, esse aqui que eu já estou com ele. Guiados precisamente por João, descobrimos que esse cenário abriga, além da rara Vitória Régia da Amazônia, várias espécies de peixe. Tese confirmada por Miller, experiente na arte da pesca. Aqui tem o pintado, tem a pirarara, tem a piraíba, tem o tucumaré, a cuivina, tem muita piratinga, né? Então a gente sobrevive de várias espécies de peixe. E toda essa diversidade não é à toa. Isso porque aqui é exatamente o ponto de transição entre a floresta amazônica, o Pantanal e o Cerrado do Vale do Rio Guaporé, que junto com a parte navegável do Rio Mamoré, forma uma hidrovia de mais de 1.400 quilômetros. Um verdadeiro paraíso para os amantes da pesca esportiva. E também para os que apreciam uma boa culinária. O Popular Pelado é um dos beiradeiros especialistas em agradar turistas. Oferece vista privilegiada e um cardápio recomendado em sites de turismo. Do freezer à frigideira, sabe de cor a preferência dos visitantes. O forte da gente é esse peixe frito inteiro. É o tucunaré, jatoarana, pirapitinga, tambaqui. Agora nós estamos preparando aqui o tucunaré e uma jatoarana. Música 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 Tchau, tchau.